O que é interessante pra ti em ser rainha do carnaval 2024? Pra mim é bastante interessante ser rainha do carnaval porque eu não tô representando só eu estou representando a minha comunidade estou representando Santa Marta estou representando a mocidade unida de Santa Marta tô representando meu pai tô representando minha falecida tia tô representando todas as meninas que acharam que pisar nesse palco é difícil e eu estou aqui representando elas as meninas pretas periféricas da comunidade que acharam que esse sonho é impossível e eu tô mostrando aqui que não é impossível e aí 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 e aí